Chegou fim de semana, tem show no Allianz Parque, com o Dudo rabiscando Eu fingo que acredita, fascina de consumir nós Quega com sua amiga, me dá um abraço e diz que me quer Confia na amiga errada, ela já me contou, sabe como é mulher Na minha frente paga que me ama, que tá apaixonada e não tem mais ninguém Pelas costas ela dá pra outro, quando diz que ama eu digo também Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingo que acredita, fascina de consumir nós Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingo que acredita, fascina de consumir nós MCFROG 1, 2, 1 Que o bagulho tá gostado Mandela, mandela 24 por 48, é só ritmada pro bailão Sua amiga me dá um abraço e diz que me quer Confia na amiga errada, ela já me contou, sabe como é mulher Na minha frente paga que me ama, que tá apaixonada e não tem mais ninguém Pelas costas ela dá pra outro, quando diz que ama eu digo também Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói Cê diz que tá comigo, eu fingo que acredita, fascina de consumir nós Eita que vou, rasta tabacar na vara, vai sentando na vacuna A bruxinha rabunda me chama Eita que vou, rasta tabacar na vara, vai sentando na vacuna